Salve meus lindos, ainda passando mal aqui, xigão na área, porém o show não pode parar, e hoje vamos analisar aqui o faker de suporte, oh meu Deus do céu, isso não é real, só pode ser faker, não, é verdade cara, fakerzão de supe, daquele jeitão, na melhor forma, beleza, trashzão da massa aqui ó, tá bom? Tá vindo de guardião, fonte de vida, ocio revestido, inabalável, perspicácia cósmica e flash, hackstack, fechou? Então é isso aí família, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem, não esqueçam aí de se inscrever e deixar o likezão, vai ter que flechar? Vai ter não, vai ter não, vai ter não, ué, mas aí o set guardou o Wii ali, qual que foi o esquema cara? Tá guardando ali pro carnavalzinho cara? Fakerzão rotacionou, opa, beleza, vai ter que passar aqui pelo mid, vai ter que entregar a posição dele, a Diana começou muito bem aqui nas Aquamanas, porque não teria um lixo honesto, um lixo bom, opa, hum, ok, o EZ ali jogou bem, hum, ok, hum, ok, é cara, o, a Feryx deu um pouquinho de trol, deu uma troladinha ali, hein, fakerzão no melee, isada, nossa senhora cara, o matchup não começou muito legal, na casa de papel, olha que, olha só o cara, será que ele é, ele é brasileiro ou, ou é, espanhol, pode ser né? Eles vão pegar o level 2, hum, ok, o Faker tankou ali pro Aphelios, mas o Faker talvez morra, nunca morre, nunca morre, hum, não conseguiu acertar o grebão cara, ai meu Deus, quem é suporte cara, quem é suporte, quem é suporte, quem é suporte que tá assistindo, comenta aí a rota que você joga, beleza? Então se tiver assistindo isso aqui ao vivo, pera aí botar pra tu, então bora lá rapaziada, riquezão, na área aqui, daquele jeito, não conseguiu acertar ainda um bom greb, né, mas tá guardando aí, a gente tá ligado, a gente tá ligado, porque ele tá guardando ali, né cara? Vamos ver O armizinho ali tá bom, tá melhor pro Aphelios, sustenzinho da Aphelios honestíssimo né? A gente tem muito que levar em conta aqui, querendo ou não, o Waze ainda tem duas, dois pontos de vida Então bora vindo aqui, cara Vamos vendo o que vai rolar, como vai rolando, do jeito que foi rolado O Fakerzão aqui saiu pra rotacionar Ok, saiu, voltou, só que aí o Aphelios ficou sozinho, né cara? O Aphelios ficou sozinho O que o Fakerzão tá fazendo aqui, cara? Ok Entendi a rotação do Faker Deixou ali o Aphelios solo Mas no final vai dar tudo certo, eles vão se reencontrar, né cara? Deixou a catapinha, beleza Talvez aqui no momento você já dá B, cara O Aphelios não quer dar B? O Aphelios precisa do Gold, né cara? Pra eu já ver se pertinho, talvez, falta ainda uma Wave Também essa wave tá boa pra esse, não precisa de dar B não, cara O Exe tá com pouca vida aqui Pouca mana Pouca mana, perdão A pressão agora, pela primeira vez no jogo, é do Aphelios e do Faker, né? Ok A pressão é deles, cara Só... Usar de alegria, Fakerzão Usar de alegria, irmão Troca arma, Fakerzão Só troca arma aí, puxa aí, se vai bem agora, vai Por que prolongar isso não, meu rei? Na real até tem, né? Porque o Exe tá sem mana nenhuma Eita, fakezão Aí o Brawl trolou-se, pá, hein? Aí o Brawl trolou-se, pá, hein? Beleza Eu não entendi esse engage do Brawl Engage torto, cara Engage desonesto, esquisito Mas beleza Vamos vendo aí Vamos vendo Bora, Wadidale Cara, agora eu acho que tem que dar B, velho Mas mesmo é tipo, tá boa pra eles, né, cara? E o Fido ainda não tá level 6 Então dá pra prolongar aqui, inversinho Dá pra... Esse que é o problema Que dá pra prolongar, cara Prolongar pra eles aqui não é ruim Que isso? Não, mas eles vencem isso aqui Tá suave Tá suave Se jogar direitinho tem jogo Só jogar direitinho Não tem erro Só virar, só virar Perfeito Perfeito Cuidado 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 aí, Félio Ah, Féliozão Cuidado aí, Faker Não sei porquê, cara Eles ficaram com medo Era só ter virado Insta Virasse Insta, né? Teria dado muito melhor Vamos vendo aqui Mas tá bom Vamos dar uma olhada aqui no Gold Até então O Faker aqui O 350 de Gold De a frente ali Do Brauseira, né? A diferença é boa Ok, o Brau saiu bem Cara, o Faker parece Meio eu de Trashão, hein, rapaziada Não tá meio Tá ligado? Você tá ligado, velho? Daquele jeito Opa Ok Nossa senhora, mano Vai dar certo Vai dar certo, Faker Tem que ter calma, cara Então é isso aí O Aferos tá com Mil de Gold de vantagem, né? Duas barrigudinhas também Pegas ali Duas kills também, né? O Faker já quer dar B de novo, cara Meu Deus, Faker Eu não tô entendendo A gameplay do Faker, cara Ah, ele tava Será que ele tava com Embraçadeiras? Por isso que ele deu Não sei, mano Tá sendo os mesmos momentos No mínimo esquisitos, cara Pra gente não dizer outra coisa Mas tá bom A Aferos puxou mais um wave ali O Faker tá querendo aqui Uma gameplay É, Faker Mas aí não tem como, né? É Não vale a pena pra Diana Guivar o Arauto Talvez pra não caber Só que ela já foi desde o início Então acho que ali Foi a decisão certa dela mesmo, tá? Longe, hein? Tomar minha agulha aqui, né, rapaziada? Tá meio esquecendo Nossa, que dor nas costas Que isso Vamos ver o Fakerzão Tem o Q O Galho deu o TP Mais pra pegar a wavezinha mesmo, né? TP bom Tipo honesto Enquanto isso Vai no bot A Aferos tá encrencada Nossa senhora, cara A Aferos jogou muito bem, cara Como o Fiddle top A Aferos vem em direção ao Fiddle, né? Pra poder... Nossa, cara Muito bem jogado aí Pela Aferos Sensacional, brother Na moral Falei boa honesta, cara Ok Pegou aqui o Brauseira Nossa, linda Agora o Faker fez a boa, meu mano Finalmente, hein? Finalmente, Fakerzão Finalmente fez a good, cara Bem jogado A Aferos tá ficando com as barrigudinhas solo aqui Opa A casa de papel ali Saiu por pouco, hein, mano? Se não fosse o professor Ia dar ruim Ó, vou deixar o gold solo pra Aferos Olha isso Vamos ver quanto de gold Aferos vai ficar aqui agora 5 e 900, cara Ele tem 2.500 de gold à frente do EZ Isso porque ele só tem 2 kills a mais E só 20 de farm a mais, cara Mas ele pegou todas as barricadas do bot solo Se eu não me engano, beleza? E aí Então bora ver aqui Opa Tá com 3 assistências, né? O cara tá rolando batidão na rua ali Opa 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 Já precisa dar Copyright no vídeo por causa disso, seria engraçado. Ah, skillzinha boa aqui, o honesto aqui do set. Pronto, é porque eu fiquei com medo de acabar dando Copyright, rapaziada, como eu tava tocando ele na rua. Mas beleza. Fechou aqui a Gem Ardente, fechou também o Manto Anula Magia. Opa, a unha aqui pra cima do... Nossa, ali dá bola, a unha pra cima do Fiddlesticks, cara, a unha bom, a unha honesto. Maravilha, cara. Vou movendo aqui, tem quem eu tô acionando. Hum, lanterna não muito boa, porém tá de boa. Ó, botaram uma Ward Insta na lanterna pra não poderem pegar, tá vendo? Pra... A... A Sair ainda não poder... Não poder pegar a lanterna. Essa polisinha é muito boa. Fiquei, Fakerzão. Tá de Mobility. Hum, a unha próxima do Faker. E também aqui do Aferno, na frente vai sobrevivendo. Fakerzão também. Muito dano, vai morrer o 3, velho. Vai morrer o 3, na frente tá muito forte. Aquele abraço. E o Fiddlesticks tá sem flash ou sem ult. Triple kill. Triple assistência pro Faker. Cara, o game vai se encaminhando aqui, rapaziada. Hum, o time inimigo se rendeu. Covardes! Rapaziada, então comenta aí, cara. O que que você achou? O... O... O trash do Faker. É o creme ou é o crime, mano? Você decide e você escolhe, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês, rapaziada. De coração, espero que vocês tenham curtido. Se vocês assistiram, se inscreveram no canal. Não esqueçam de deixar um talho o dedo no like. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!